Olá, eu sou o João Guedes. E eu sou o Suelen Costa. E nós estamos começando a nova temporada do Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Esse é o primeiro episódio da nova temporada e quem está conosco é o deputado Napoleão Bernardes, do PSD. E o assunto do Ordem do Dia é o projeto de lei do SOS-SC para acelerar o atendimento do Estado a municípios atingidos por desastres naturais. Deputado, muito obrigado pela sua presença e, na sua opinião, o que é preciso mudar na relação da Defesa Civil com as prefeituras? João Suelen, obrigado pela oportunidade. O SOS-SC é justamente um mecanismo para garantir resposta imediata, socorro imediato aos municípios, simplificando a burocracia. Porque, afinal, no olho do furacão, a resposta tem que ser jogo rápido, tem que ser imediata. E esse é justamente o propósito desse projeto de lei. Deputado, qual seria a autonomia das prefeituras nesse fundo da Defesa Civil que está previsto no projeto? De que forma a prefeitura poderia acessá-lo de forma imediata, como o senhor falou? Hoje já existe o fundo da Defesa Civil e a ideia do projeto de lei é reconhecer e legitimar os municípios como um sistema integrante da própria Defesa Civil Estadual, possibilitando, portanto, um acesso imediato aos recursos sem nenhuma burocracia. Para aquela resposta emergencial, das primeiras 24 horas, das primeiras 48 horas. Então, no olho do furacão, no início do evento, o município, tendo sido reconhecido como um órgão integrante, um braço, que é o que acontece na prática, da própria Defesa Civil Estadual, ele acessa imediatamente os recursos para aquelas despesas mais imediatas. E presta contas na sequência. Hoje, na sua opinião, existe, no sistema que está funcionando atualmente, existe uma demora para que seu recurso... O município foi lá atingido por uma enchente, por um ciclone. Hoje, o sistema atual é uma demora para o recurso do Estado chegar na prefeitura? Sim, para a resposta imediata, sim. E aí o município paga essa conta sozinho, porque o Estado não pode ressarcir depois. Então, para dar um exemplo prático, num sábado, num domingo, deu um temporal, deu uma enchente, deu uma enxurrada, deu um desabamento, vêm as máquinas, às vezes, de outros municípios para ajudarem. Quem vai pagar aquela hora extra? Quem vai pagar aquele diesel? Quem vai pagar o colchão, a lona? Essas despesas mais imediatas, essas despesas mais iniciais, é o município sem nenhum ressarcimento do Estado, porque o Estado não pode reembolsar. Então, a ideia, reconhecendo o município como parte integrante do sistema estadual de defesa civil, o que na prática é, porque o município é um braço que vai operar na prática pelo Estado e para o Estado, no socorro à sua população, o próprio município tem um acesso direto a esse fundo. Deputado, a gente sabe que em 2023 há uma previsão, uma previsão de meteorologia sobre a questão do El Ninho. Isso também provocou, o senhor chamou sua atenção, uma vez que Santa Catarina frequentemente é, infelizmente, atingida pela influência desse fenômeno? Santa Catarina, cada vez mais, tem sido exemplo, infelizmente, nacional de casos com mais frequência e com mais intensidade desses fenômenos climáticos. O que chamou a atenção foram os episódios, na verdade, já ocorridos. Por exemplo, no início de janeiro, na região que eu venho, do Vale Orpeu, e tantas outras regiões da cidade, de municípios que foram castigados duas ou três vezes em algumas semanas. E aí, para o município acessar o recurso, primeiro, o governador tem que fazer um decreto de reconhecimento daquela calamidade pública. Isso tem um rito, é óbvio, tem que ter. Mas isso já leva alguns dias, se não algumas semanas. E aí, para haver um primeiro desimposto, tem que ter um convênio, que vai levar mais alguns meses. E aí, mais ocorrências já aconteceram no mesmo município e o dinheiro não veio. Então, o Socorro Imediato recebeu, inclusive, de imediato, um apoio de todas as defesas civis dos municípios catarinenses, o que demonstra que, de fato, é uma medida muito oportuna e que faz todo sentido. Mas o senhor acha que estão previstas as medidas para que isso não comprometa a questão do controle da despesa pelas prefeituras? São recursos mínimos para a resposta mais imediata, prestando contas logo em seguida. Aí, para a resposta, que são as construções, que é aquele dinheiro da reconstrução, esse dinheiro que é um volume maior, aí, claro, passa por todo o convênio, por todo o sistema natural. Cada município vai acessar, de acordo com o seu tamanho, um recurso inicial, imediato, para dar conta do recado ali no olho do furacão, presta contas logo em seguida. E, obviamente, que, em caso de incoerência, vai haver a responsabilização do gestor. Deputado, para a gente encerrar, ele passou na CCJ, o projeto SOS, e ele agora vai para outras comissões, finanças, assuntos municipais. O senhor imagina que a aplicação dele, ele possa ser aprovado e analisado em plenário para a sua possível aprovação ainda este ano? Eu tenho convicção que, ainda este ano, nós vamos ter a aprovação em plenário e já vai estar em vigor para socorrer imediatamente os municípios catarinenses nos momentos que eles mais precisam. Esse foi o deputado Napoleão Bernardes. Muito obrigada pela sua participação, deputado, no nosso Ordem do Dia, o podcast de entrevista da LESC. Valeu, Céline. Valeu, João. Muito obrigado. Valeu. Sempre lembrando que esse programa está disponível também no Spotify e em todas as redes sociais da LESC. Siga nos acompanhando e até a próxima.